Olá pessoal e no tutorial de hoje eu vou ensinar para vocês como enviar né uma foto em HD né na qualidade máxima aí no WhatsApp né WhatsApp ter essa nova atualização e agora você pode enviar sua foto né em HD é muito legal né pessoal então só imagem vai em qualidade máxima né muito boa então como a gente vai fazer primeiramente pessoal se o seu WhatsApp não tiver essa função é muito importante pessoal você entrar na Play Store e atualizar o seu WhatsApp então se tiver alguma atualização você atualiza o seu WhatsApp então agora a gente vai fazer né a foto ou vídeo em HD é bem simples então pessoal é muito importante deixar o seu like inscrever no canal se não for aqui e ativar o o sininho das notificações é bom pessoal eu cliquei aqui no meu WhatsApp você seleciona algum contato né clica aqui na câmera e já vai abrir automaticamente então pessoal eu vou tirar uma foto você pode escolher foto ou vídeo vai ser a mesma coisa tá ligado em vídeo e foto eu vou tirar uma foto aqui ó ó ó e aqui pessoal quando você tirar foto já tem em cima HD ó tá aí clica aqui em HD ó e você vai colocar a qualidade da foto pessoal então aqui o WhatsApp de fotos em alta definição são mais nítidas mais mais forte qualidade para dar um pouco menos espaço e sem ver mais rapidamente e significa que o WhatsApp disse que né as fotos em alta definição vai ficar né são mais líquidas né só não fica mais melhor né mas também se elas ocupam mais espaço então em HD você tem que colocar essa aqui a alta definição se você colocar aqui ó qualidade para não é a foto normal então para ficar em HD você coloca aqui em alta definição é só clica em ok ó ó e a foto foi com qualidade máxima aí é só você e você pode adicionar aqui uma legenda normal e enviar o contato para pessoa tá vendo pessoal carregou aqui a foto fica em HD pessoal também não qualquer mensagem que você chegar aqui no WhatsApp e tiver aqui ó HD né você vai ver que é uma qualidade em né máxima em resolução então é bem simples e bem fácil pessoal se for fazer o vídeo é só você colocar a opção vídeo e enviar do mesmo jeito que é bem simples né então pessoal o seu a dica deixa o seu like inscreva no canal e até o próximo vídeo